Música É, realmente você falou bem aí, né? A gente fez um primeiro tempo excelente. Eu até acho que no primeiro tempo a gente já poderia ter matado o jogo. O Ponte Preta não deu trabalho pra gente no primeiro tempo. E a gente teve bastantes oportunidades de virar até com 2x0 o primeiro tempo. No segundo tempo a gente no intervalo conversou, o Moacir falou que a Ponte Preta ia vir pra cima. A gente já estava sabendo disso aí e nossa equipe acabou recuando um pouco, né? E os dois gols que a gente levou, acho que foi vacilo nosso. Não foi mérito da Ponte Preta no meu ponto de vista. A gente acabou caindo um pouco no segundo tempo e foi onde a gente perdeu o jogo. Fernandinho, boa tarde. Em relação ao próximo jogo contra o São Bento, que não pontuou, perdeu ontem também pra equipe do Ituano por 1x0. E acredito que esse jogo, eu até pergunto pra você, pode ser considerado um jogo de 6 pontos? Pode ser considerado um divisor de águas do Botafogo pra aquilo que ele vai querer brigar na competição? Até porque vai chegar na quarta rodada e aí vão faltar aí poucos jogos pra terminar essa primeira fase. Você acredita que esse jogo contra o São Bento pode ser o crucial pra que o Botafogo vai lutar nessa competição? É, todo jogo é difícil. A gente sabe que esse jogo contra o São Bento vai ser um jogo complicado. Mesmo eles tendo perdendo as três partidas e não somado nenhum ponto. Eu conheço muitos jogadores que estão lá. Já trabalhei com várias. Infelizmente o São Bento acabou não vencendo nenhuma partida e não vai ser nem um jogo fácil. E a gente tem que ir pra lá com o pensamento de vencer pra poder suprir essa derrota que a gente teve em casa, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente tem totais condições de poder ir lá contra o São Bento e voltar com os três pontos. Fernando, você disse aí que no caso a Ponte Preta, o Botafogo que acabou errando mais do que os méritos da equipe da Ponte, né? Mas no primeiro tempo o Botafogo teve muito mais mérito que a Ponte Preta não achou o Botafogo, né? Aí eu pergunto pra ti o seguinte. É uma fatalidade o que aconteceu ontem ou o Botafogo ontem mereceu a derrota pelo que ele apresentou no segundo tempo? Eu acho que a gente tem que repetir o primeiro tempo. O primeiro tempo foi bom, como você falou, né? A gente poderia ter matado. A gente saiu do jogo no final do jogo com esse sentimento que o primeiro tempo que a gente fez, a gente poderia ter até virado com 2x0 ali que facilitaria pra gente no segundo tempo. E no segundo tempo a Ponte acabou entrando num volante pra fazer o terceiro zagueiro e acabou encurralando o Botafogo, né? E nos gols ali você vê que não foi mérito da Ponte Preta. O primeiro gol foi uma bola baixa onde o cara cruzou, aquela bola baixa ali eu acho que não pode passar. E no segundo gol eu acho que o Felipe acabou olhando pro refletor e não enxergando a bola, né? Porque ele sobeu pra tirar de cabeça e o refletor acabou atrapalhando ele. E depois o Lins acabou carregando a bola e o Felipe acabou cometendo o pênalti. Mas a gente precisa fazer um jogo como a gente fez no primeiro tempo contra a Ponte Preta. A gente fez um excelente primeiro tempo e como eu falei, a gente poderia ter matado o jogo já no primeiro tempo. E como fazer pra não criar essa síndrome do segundo tempo? Porque os três jogos do Botafogo, o primeiro tempo, foram muito bons. O primeiro tempo contra o Palmeiras foi um excelente jogo. O primeiro tempo contra o Novo Horizonte mereceu também sair com uma vantagem muito grande. O primeiro tempo contra a Ponte Preta, mas o segundo tempo tá caindo. Condição física acredito que não é, porque vocês estão bem preparados, pelo menos a gente percebe isso. O que fazia pra não virar psicologicamente essa síndrome do segundo tempo? É, a gente tem que ver certinho com o Moacir, com o Luiz Fernando, né? Eu acho que fisicamente nós essa equipe tá voando. Eu falo por mim que ontem, meu primeiro tempo, eu tava me sentindo muito bem do que o jogo contra o Palmeiras e contra o Novo Horizontino. Então a gente tem que acertar, ver o que tá acontecendo e contra o São Bento lá não pode acontecer de novo, né? A gente fazer um primeiro tempo bom e chegar no segundo tempo a equipe cair de rendimento. A gente tem que fazer os 90 minutos da mesma forma, da mesma maneira. E a gente vai se acertar, a gente vai conversar hoje e ver o que a gente erramos pra não poder cometer esses erros lá contra o São Bento. Fernandinho, o Botafogo deve vir com uma configuração de defesa bem modificada em relação ao primeiro jogo que foi contra o Palmeiras. Mas provavelmente a ligou o que a gente tem acompanhado. Só você que vai ser dos titulares ali enfrentar o São Bento do Sorocaba. Isso dificulta pra você em questão do entrosamento, questão ali do próprio ritmo de jogo dos jogadores. Isso aí pode ser um agravante pro jogo de sábado? Infelizmente essas lesões vêm acontecendo, né? A gente perdeu o Marcão e o Galberto. E ontem aconteceu isso aí com o Samuel, mas acho que ele levou o terceiro amarelo, né? Também está fora. Então deve entrar o Caio ali na zaga e na lateral direita. Não sei, o Moacir vai decidir quem vai jogar na lateral direita. Lógico que o entrosamento dificulta um pouco, mas quem está de fora também está treinando forte. Tem que estar preparado pra quando surgir a oportunidade, como vai surgir agora contra o São Bento. Tem que estar preparado pra fazer um grande jogo, porque a gente precisa ir pra lá e voltar com a vitória. O Fernandinho, a gente que tem acompanhado os jogos treinos, os dois primeiros jogos, a gente viu que você era o cara que assumia as bolas paradas, principalmente as que caía pelos dois lados. Independente se fosse do lado esquerdo onde você joga ou do lado direito onde o Samuel você invertia pra levantar as bolas na área. Ontem a gente viu, principalmente no final do jogo, onde algumas faltas foram feitas, que o Bernardo acabou assumindo esse papel. Você sentiu alguma coisa, a perna pesada e por isso pediu pra ele bater? Foi uma ordem do Moacir? Porque a gente acompanha a qualidade que você tem. Ou ele pediu pra assumir essa responsabilidade pra ser aí o cobrador no finalzinho da partida? Não, foi isso mesmo. Acho que o Moacir que pediu, né? A partir da entrada do Bernardo, pediu pra ele que nas bolas paradas assumisse. Então foi isso que aconteceu. Mas a gente tá focado, triste, né? Pela derrota de ontem, que a gente não esperava. Como eu falei, o primeiro tempo a gente já deveria ter matado o jogo. Esses três pontos aí seriam importantíssimos pra gente, mas a gente vai descansar hoje, treinar amanhã, já tem viagem pra fazer um grande jogo lá e vencer o São Bento na casa deles. Bom, você falou aí que nós vamos agora sentar, conversar, analisar os erros, né? Fazer uma releitura de tudo aquilo que aconteceu. Você já não é um menino mais. É um jogador que tem experiência, já passou por time grande e com certeza já passou por momentos muito mais difíceis do que esses que o Botafogo vai enfrentar agora pelo fato de ter perdido em casa num campeonato muito curto. O que dizer nesse momento dentro do vestiário entre os seus colegas aí, o Fernando? A dizer que a gente não tá tudo errado, mas também não tá tudo certo, né? Ontem, jogando em casa, a gente saberia da dificuldade que seria o jogo. A gente deveria ter saído com resultado positivo, mas o campeonato paulista é isso, é difícil. Mesmo jogando em casa ou jogando fora, todos os jogos são dificílimos. Contra o São Bento lá não vai pensar que vai ser fácil, porque o São Bento perdeu três jogos seguidos. Como eu falei, eu conheço muitos jogadores que estão lá e jogadores de qualidade. Então, contra a gente, eles vão dar a vida pra poder conseguir essa primeira vitória e a gente não pode deixar, não. Imagine nós na situação deles. A gente também ia querer entrar pra ganhar o jogo, né? Então, a gente tem que ir lá e bater de frente com o São Bento e afundar ainda mais eles. A gente tem que ir lá e bater de frente com o São Bento e afundar ainda mais eles.